Olha, eu coloco assim, como um privilégio realmente, né, trabalhar com o Lelé, porque tudo que ele faz, né, além da arte, ele está sempre fazendo uma arquitetura voltada para o social. Eu sou um conservador, eu sou conservador da natureza, das coisas que eu aprendi a amar desde menino, né, então eu me acho muito mais conservador do que transformador. Meus últimos 20 anos, praticamente, foram dedicados quase que exclusivamente à Associação das Pioneiras Sociais, quer dizer, a fábrica que vocês viram, nós montamos essas fábricas para fazer os hospitais. Tudo isso aqui é desenho dele aqui, né, as caixas, ventiladores, banco, tudo ele vai idealizando e aí a gente faz todo tipo de imobiliário, vocês vão ver aí pela frente, mesa, armários, tudo, tudo, tudo que compõe aí os hospitais. A proposta do TRS é você ter várias formas de produção integradas. Ele reúne desde o projeto, né, desde a concepção do projeto, desenvolvimento, fabricação, aí vai para a obra e depois a manutenção. Todo o processo de produção da fábrica aqui começa assim, aqui é um desenho dele, está vendo? Tudo o processo de produção da cama maca. Elas ficam nas enfermarias e passeiam, vão para todos os locais do hospital. Tudo o que ele faz é para combater a questão do confinamento do paciente. Aqui, no caso, você tem a quadra esportiva, você ali atrás tem uma área de cultivo. Você está vendo, ó, toda a vegetação aqui embaixo e a passarela passando por cima. E esses prédios todos, eles saem do chão como se fosse uma árvore também. Se esse hospital fosse de um molde convencional, com ar condicionado, com ambientes herméticos, né, sem as proteções contra o sol, sem a ventilação natural, enfim, ele, o custo da energia, só a energia elétrica, seria dez vezes maior. Então, é preciso da gente usar os recursos naturais com inteligência, né, e, acima de tudo, já que o homem de hoje é o homem tecnológico, ele está descobrindo cada dia coisas incríveis, usando com adequação essa tecnologia que está acessível a ele. Bem!